Vocês sabiam que a abundância financeira pode trazer assim uma transformação imensa na vida de vocês? Filhotes, nesse curso, não é só um curso de prosperidade, é um curso que vocês vão aprender a lidar também, a aprender a lidar com o dinheiro. Muitas pessoas dizem, eu quero a prosperidade, eu quero se tornar uma pessoa rica, uma pessoa próspera, mas tem, não é só querer ter o dinheiro. Você tem que também saber a diretriz, o caminho do dinheiro, como manter sua prosperidade. Um exemplo, você de repente ter o ego e a arrogância com o dinheiro, não vai combinar muito. Então nesse curso aí, eu vou estar ensinando detalhes, e não só alcançar a prosperidade em si, o pataco em si, como também ter o padrão de manter ele diante da tua vida. Então não perca esse curso, hein filhotes? Vamos pra chuva de verme, Daniel? Vamos pra chuva de verme. Vamos ler ali, vamos ler um pessoal ali, que tá mandando mensagem, a Mônica Teixeira sempre aí, tá certo? O Cleiton mandou, como faz pra Vandinha avaliar? Ó, pra mandar pergunta aí no superchat, você manda pergunta, e a Sandra Bono perguntou se será respondido nesta live. Não necessariamente, tá? A gente vai colocando em ordem de chegada, e às vezes vem mais perguntas do que a gente tem de tempo, mas no máximo, qualquer pergunta que a gente recebe é respondida até a próxima live, que teoricamente é segunda-feira, tá certo? Então, manda aí a pergunta, ou por superchat ou por pix, e a gente vai respondendo na ordem, tá certo? Cleiton que é aquele que tava buzinando bem no dia da demissão do William Wack. Verdade. Na verdade, se não me engano, era o Cleiton, né? Vamos pra chuva de verme, falando em William Wack? Vamos lá. Vamos pra chuva de verme. O que aconteceu, Vandinha? O apocalipse tá aí, isso aí não dá mais pra negar, tá? Eu venho a falar... Não dá mais pra negar, é ótimo. Isso aí é óbvio, ninguém precisa questionar. Isso aí eu venho falando faz um tempo já, e o pessoal aí que não bota fé. Mas chuva de vermes, entre aspas, na China, né? O que explica o fenômeno? Tá, tem um vídeo, né, dos vermes aí caindo no carro, vídeos que realizaram, mas os cientistas deram explicações aí, só que eu não engoli nenhuma delas, viu, Vandinha? Porque, esquisito, ó. Vamos ver aqui, ó, Fonfão. Fenômeno conhecido como Full War Moon, em português, a lua cheia das minhogas, né, pra quem fez o quê, Daniel? Ciciara. Acontece todo mês de março, antes da chegada da primavera no país. Ela recebe este nó por coincidir com o início do período de colheita, ou seja, o mais fértil do ano, nessa época, que conta com uma incidência solar mais intensa, é comum que o solo descongele e que essas minhocas comecem a surgir. Outra hipótese é que essas minhocas são, na verdade, flores cheias de semente, e quando caem, parecem lagartas. Outra opinião diz que esses insetos foram levados por um redemoinho, que ao perder a força, lançou vermes do céu, dando esse aspecto apocalíptico. Por sua vez, a revista científica Modern Nature afirmou que esse tipo de incidente com animais ocorre após uma tempestade. Os físicos acreditam que esses animais são arrastados por quilômetros do seu local de origem. Olha, eu não engulo nada disso, porque mesmo se for uma dessas coisas, pode ser o mundo dizendo, tá na hora de chover vermes, porque eu preciso simbolizar aquilo lá que eu escrevi lá atrás e agora tem que fazer. Prometi e escrevi, agora tem que fazer. Vou te dar um contraponto de veracidade, pode ser o redemoinho. Pra quem já viu o filme, se um furacão joga tubarões, chachanado, um redemoinho pode jogar vermes. Olha, quase me convenceu, Vicky, com um argumento desse... Com o último na espiritualidade, traz o último item sendo positivo. O último aqui, ó. Afirmou que esse tipo de incidente com animais ocorre após uma tempestade. Os físicos acreditam que esses animais são arrastados por quilômetros do seu local de origem. Uhum. É isso. Foi exatamente isso. Agora, Vaninha, tá, aconteceu, beleza, tem a explicação lógica pra isso. Mas e como eu falei? Hum. Escreveu lá atrás no livro? Verdade. Tem que acontecer. Lá atrás. Prometeu, tem que cumprir. Não é verdade? Sim, sim. Mas não disse a data também, então quer dizer. Não disse a data, mas tá chovendo vermes, acho muito conveniente. Agora, que a gente já teve várias notícias aqui, anticristo tá chegando, tem guerra nuclear pra acontecer. Deixa eu ver vermes, Daniel. Não é demais. É só mais um detalhe, é a cereja do bolo, entendeu? Isso que eu quero saber, Vaninha. Deixa eu ver o vermes por acaso, não tem nada a ver com as escrituras, ou de repente é um sinal do apocalipse? É, não digo do apocalipse, mas tudo isso que vem ocorrendo e muitas outras coisas que vão ocorrer ainda esse ano e os próximos anos, é a que traz muito aproximação, a mistura das aprovações espirituais com o mundo Terra. Então, provando também pra humanidade que além de tudo isso que tá aqui, tem outras forças superiores também comandando. Então, isso tudo mais é uma alerta pra dizer que vocês não estão sozinhos aqui. Não é do jeito que vocês querem, né? Tem outra turma, tem outro povo também governando. Então, é mais uma aprovação divina também. Caindo pro mundo espiritual, entra mais uma aprovação divina. Então, no nosso novo quadro é Fim do Mundo ou não é? Vandinha carimba que tem alguma coisa aí. Mas, na verdade, tá nos tempos finais. Não digo Fim do Mundo, porque, na minha opinião, acho que Deus, assim, ele cansou tanto de destruir. A primeira vez teve a destruição, depois refez, voltou do mesmo jeito. Então, agora vem só os detalhinhos, né? Os quebra-cabeça. Ali, a forma desses bichinhos, outras coisas também que vêm ocorrendo. É mais pra dando toque. Deus, dessa vez, ele vai dando toque. Ele vai colocando pingolzis, né? Cabe ao ser humano começar a caminhar. Não a ponto da outra vez de destruir tudo, pôr tudo à tona, né? Isso eu acredito que ele não vai fazer mais, não. Porque não compensa mesmo. É um término que vai voltar do mesmo jeito. Você vê que teve a devastação, o término de terra ali, que é o fim do mundo. O ser humano, ele voltou pior ainda. Então, a Deus, ele tentou todas as reformas, todas as complementações. Hoje é mais pra mostrar que o outro mundo ainda tá ativo, né? Que o outro mundo ainda tá na existência. Uma prova é isso. E outras coisas mais, né? Inclusive, daqui a pouco vai ter live lá no Farol. A gente sai do planeta pra ir pro Farol. Inclusive, já vão se inscrevendo no Farol, porque é a nova casa da Vanilla Lopes. Então, se você gosta das lives, você tem que estar inscrito lá. Se deu lá, daqui a pouco, não vai ter mais a Vanilla no planeta. Vai ter Vanilla só na Farol. Então, se inscreve já, aproveita. E lá nós falaremos do desastre do shopping em Osasco. Perfeito. Trens que bateram duas noites seguidas. Você já viu isso, Daniel? Eu vi. Aqui em São Paulo, na madrugada, né? E o encontro de Lula com o Zelensky, pra saber aí do futuro da guerra aí, meu. É isso. Pra você que não conhece o Projeto Farol, vai lá no YouTube mesmo. O Projeto Farol tem lá a apresentação de programas da Vanilla Lopes, Wagner Borges, Selena Fortuna, Saulo Calderon, Felipe Heiderich, e uma galera da espiritualidade lá que tá muito maneiro, tá certo? Já temos uns vídeos aí que estão batendo números bem bacanas. Já tem shorts de mais de um milhão, já tem vídeo batendo mais de 50 mil views lá. Então, vai lá dar uma olhada. E é o seguinte, se você gosta da live da Vanilla Lopes, fica esperto, liga lá, se inscreve lá no Projeto Farol, liga o sininho, por quê? Porque daqui a um tempo a gente vai colocar a Vanilla Lopes só lá no Farol, tá certo? Pra completar esse time de craques aí no Projeto Farol, tá certo? Sempre lembrando que o curso da Vanilla Lopes de dinheiro pra você que quer prosperidade, quer melhorar aí o faturamento da sua loja, do seu comércio, a sua vida tá faltando um cacau a mais, está à venda aí o curso de abundância magnética aí, tá certo? Que faz vários feitiços e alinha você espiritualmente pra chegar mais nessa prosperidade, pra atrair prosperidade. Tá aí no link da descrição, Paulo? No link da descrição. No link do chat. No link dos comentários. É o comentário fixado. Na descrição tem os links pros combos e pro curso sozinho também de abundância financeira. Perfeito. Então, tudo lá. Então, acha aí no link que você vai direto pra esse curso maravilhoso de abundância magnética. E se você quiser comprar os três cursos da Vendinha, também estamos com uma promoção de 50% nesse Combo Magia, que tá no QR Code aí, você compra o curso de dinheiro, do amor e os segredos da Umbanda, tá certo? Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.